Fala aí gente, Karmahara na área, trazendo mais um jogo aqui de Semu. Esse jogo aqui eu vou fazer testes de resolução, tá? Aqui estamos em 1080p, depois eu vou fazer o teste em 4K, em 6K e em 8K, tá? Por que eu quero fazer o teste em 6K? Porque eu acredito que nesse jogo aqui, a minha placa de vídeo vai segurar a onda. Sendo que em 8K, ó, isso aqui é 1080p. Podem ver aí o gráfico. 1080p. Vou entrar aqui nessa missão aqui, a primeira. Eu acho que é a primeira. 1080p. Prestem atenção no frame rate, no frame time, tá? Vamos lá. Vamos lá. E oitenta pi, ok, muito bonito, vou dar uma corrida aqui. Eu acho que o esquema vai ser até essa bandeira aqui, tá? Estão vendo aí, mil e oitenta pi, vamos pra 4k agora, vamos lá. Ok, gente, voltando aqui em 4k, prestem atenção nos tijolos, a qualidade dos tijolos, tá? Vamos lá. Olha aí, 4k, qualidade dos tijolinhos, eu vejo uma qualidade bem superior. Vou entrar aqui naquela mesma fase, vamos testar tudo. O cano, o uso de placa de vídeo, não só o uso, né? Uma verran também aumentando. Ah, deixa eu voltar ali por baixo, né, gente? Porque... A bandeira tá ali. Ah, perdi a vida. Ok, isso aqui foi a resolução 4k. Podemos ver que esse jogo é muito leve mesmo, bem leve. Eu acho que ele é bem leve. Tá? O zoom aí é automático. Vamos pra resolução 6k. Ok, gente, voltando aqui numa resolução maior, a 6k. Se eu não me engano, é 6k, tá? Eu vou deixar aí todas as resoluções na tela, pra vocês em texto. E vamos lá. Olha aí, resolução 6k. Podemos ver a grama mais bonita, né? Vamos dizer assim, né? Ela aparentemente aparece mais. Eu acho que é isso. O jogo ainda está rodando a 60 fps. Podemos ver um aumento de uso da placa de vídeo, né? E também da VRAM. Vamos lá. Metodologia é a mesma. Essa aqui. Pá. Ok. Eu não sei se vocês percebem os tijolos, mas... As pedra, né? No caso. Vamos lá. Vamos lá. Gente, isso aqui é um teste de performance, tá? Tô testando aqui no semorro. Chegamos aqui a bandeira. Isso aqui é a resolução 6k, tá? Podemos ver aí a... Que a qualidade aumentou bastante. Eu vou esperar dar o zoom. Aí. Tão vendo aí. Agora vamos pular para 8k. Bom, gente. Voltando aqui a resolução 8k. Eu não sei se eu vou conseguir passar isso para vocês, tá? Mas o jogo está muito bonito. Mas o jogo está muito bonito. Muito mesmo. Porque o YouTube tem uma compactação. Eu estou gravando esse vídeo em 100 mil bitrate. Ah, para tentar tirar esse problema do YouTube. O gráfico está lindo. Lindo mesmo. Muito maneiro. Ó. Podemos ver que o gargalo, como sempre, é a minha placa de vídeo. Pelo menos... É... A gente está descobrindo isso agora, né? Que a gente está testando as resoluções maiores, né? 8k. É... Podem ver aí que está 99% de uso. E gastando 2.000... 2 GB e pouco de VRAM, né? E estamos em 52 FPS. Não está me atrapalhando. Tá? Opa. Ó. Estamos em 8k. Eu vejo muito mais qualidade nas gramas. Nos detalhes. Muito mais mesmo. Esse aqui eu vou chegar até o final da fase, tá? Só para vocês verem mais coisa em 8k. Ó, chegamos aqui. Eu vou deixar dar um zoom ali, rapidinho. Ficar parado com o personagem. Ele dá um zoom. Olha lá, ó. Estamos em 8k aqui, hein, gente? Está rodando... Para mim, está rodando muito bem. Eu não estou pegando nada. Estou correndo, tá? O vídeo não fica muito grande. Ok, saí aqui. Olha o gráfico disso, mano. Olha o gráfico. Vou até ficar parado para vocês verem que... Está muito bonito. Está muito bonito. Está fugindo. Está fugindo, hein. Ele não pode cair. Bom, vou lá finalizar o vídeo. Está muito bonito mesmo, cara. O gráfico do jogo está top demais. Dá para ver que o pano branco ali, é... A roupa do Mario é um pano mesmo. Ficou muito maneiro. Deixa eu entrar nessa fase. Só vou entrar na fase. E me despedir de vocês. Bom, gente. É isso aí. Testezinho básico aqui no... No Super Mario 3D World. Resolução 8K. Vocês... Só para vocês terem uma noção do que é essa resolução, cara. É muito, muita qualidade, cara. Muita mesmo. O gráfico está top. Eu precisaria de uma 2070. Que aí eu ia ficar mais tranquilo com o uso de placa de vídeo. Eu ia conseguir fazer os vídeos para vocês em 8K. Pelo menos nos emuladores aqui. O CEMU, né. Bom, galera. É isso aí. Grande abraço do Karma Rara. Espero, né. Que vocês possam ter gostado do vídeo. Né. Todas as resoluções aí testadas. É isso. Fui.